O que é isso? Aqui é diferenciado Vamos fazer o seguinte Eles vão cantar uma música E eu já volto pra bater um papo com eles Porque aqui tem história também, viu? Leandro e Galeano aqui no programa Neno Ferreira, Canal 15 TV Imaculada Solta aí Não toque o seu desprendador Pelo cantar do galo Não toque o seu carro Unido pelo meu cavalo Não toque o seu ar Poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem goiado Nosso céu é lindo A noite doarada Aqui o nosso alimento A gente vem prazer Cantamos de tudo No gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Moda de viola E uma boa prosa E volta da fogueira Então a gente mostra Eu amanhecer Tenho o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orfale E é tão gostoso Beber o café Olhando o sol nascer Pego o meu cavalo E saio pelo pasto Toque o meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento É a gente quem faz Cantamos de tudo No gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Moda de viola E uma boa prosa E volta da fogueira Então a gente mostra Eu amanhecer Eu amanhecer Tenho o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orfale E é tão gostoso Beber o café Olhando o sol nascer Pego o meu cavalo Pego o meu cavalo E saio pelo pasto Toque o meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Olá gente Estou aqui na drogaria Droga Bem Na 3 barras 3308 Onde você encontra O Vita Pés Que deixa seus pés Super macios E hidratados Venha pra cá Pra droga bem Nas 3 barras Você que tem unhas fracas Quebradiças E com fungos Use Vita Unhas Vita Unhas Contém cravo E melaleuca Deixe suas unhas Mais fortes E bonitas Vita Unhas Já venda Nas perfumarias E farmácias E mercados Cara Isso aqui não é cobra não Moço Eu acho que é couro de cobra Ó a bota do cara mano Cê é louco Ô Galeano Cê gastou aqui mesmo hein Rapaz Essa bota aqui é Só pra dar de especial Faustão Não é carcadinha Que nós andamos assim não Faustão né Deixa eu começar por aqui Tá feita a brincadeira aqui Mas que bota chique hein Rapaz Ô Leandro Opa Desculpa do tapa nas costas viu É o modo de cumprimentar lá Dois do mundo bonitinho A gente pega assim Cara Obrigado por ter disponibilizado O tempo de vocês E ter vindo aqui O programa do Leandro Ferreira TV Imaculada Canal 15 Canal da família Ô coisa boa hein E Desejando já também já 2022 aí De muito sucesso pra vocês aí E seja bem-vindo Obrigado Seu programa também Obrigado Obrigado por abrir as portas Pra nós aí Mostrar um pouquinho Nosso trabalho também Você e o Valdek Vocês dois Manda um abraço pro Papu Conheci esse cara lá Na casa do Papu lá Verdade É Que daí nós tomamos Tomamos umas 40 lá viu Porque eu não sei nem como cheguei em casa Galiano Bem-vindo Ô Neno Obrigado Essa moda aí ficou chique demais Na voz de vocês hein cara Ô que isso Obrigado Se eu te falar De onde surgiu essa ideia De vocês montar essa junção aí Porque vocês são da estrada né Vocês Vocês são de Curumbá Você falou Somos do interior de Curumbá Agora dia 27 de fevereiro Faz 10 anos que eu vim embora E você tava viajando Com outros artistas Estacionais aí Eu vim Inclusive o Leandro Vim um pouco antes já Ele teve participação Foi músico do Grupo Zíngaro Gravou o DVD lá O DVD Batidão Pantaneiro né O grupo de tradição Que ele gravou também E aí eu vim Ele entrou na Maria Cecília e Rodolfo Até o final Ele tava também no Munhoz Mariano E eu vim pra entrar na banda do Alex Ivan Toquei no Alex Ivan por um bom tempo Aí depois eu fui pra Vale Depois a Vale eu recebi um convite Pra entrar em 2015 Na banda do Munhoz Mariano Fiquei lá até esse momento de pandemia E o Leandro além disso É meu primo também Que legal Então assim A gente despertou essa ideia Cara Tamo em pandemia Tamo parado Não tamo mais na estrada Vamos botar um projeto Cara E a gente já vinha né Leandro Meio que idealizando Sempre cutucando Sempre cutucando E nunca Aí teve um edital em Corumbá A gente falou Vamos fazer esse edital Vamos Fizemos o edital Botamos lá Nosso release Tudo certinho Fomos aprovados Ah vamos lançar então A carreira nesse edital Que foi uma live Olha que bacana Entendeu Graças a Deus A gente foi pra essa live Fizemos lá Daí Em junho do ano passado A gravação foi em maio De lá a gente não conseguiu Voltar mais pra Campo Grande Oi Ficou tocando direto Ficamos em Corumbá Que massa Corumbá e foi barco E foi as baladas lá E foi particular E evento Já Nas pescarias Nas pescarias Nas pescarias Milhares Isso aí foi milhares Coisa boa Foi milhares Todas Assim graças a Deus Onde a gente chegou Todos os barcos Os proprietários de barco Tudo Pessoal que vem de fora Do sul E aí foi incentivando nós Cara Você tem que levar a sério Cara Você tem que continuar Que bacana Porque até então Você estava só por trás ali Só por trás dos holofotes ali Com certeza E aí cara Graças a Deus Assim a gente chegou a essa conclusão Não Leandro Vamos Inclusive os meninos Munhoz e o Mariano Voltaram em dezembro E a gente falou Leandrei Vamos voltar Ou vamos dar continuidade Cara A gente estava tendo Um compromisso lá Não vamos terminar Nosso compromisso aqui E aí despertou É E aí a gente foi indo Foi indo Graças a Deus A gente está Tendo muitas portas abertas aqui Inclusive a sua Obrigado Sabe o que é O segredo do sucesso Essa simplicidade de vocês Essa humildade de vocês Canta mais uma Que a gente volta Com mais moto Já falamos em Corumbá Vamos fazer uma homenagem Para a nossa cidade Eu vou preparar Então aqui o microfone Mas antes disso Solta um apoiador para nós O Tóquio Dome É o melhor pastel do Brasil Que eu já falei aqui E esse eu garanto Vai mostrar minhas rugas Olá Você que gosta de comer Um pastel de qualidade É aqui na pastelaria Tóquio Dome Do Mercadão Municipal Vários sabores À sua disposição Como o de queijo Frango Pizza Carnes Pantaneiros Mistos Hum que delícia Além de salgados e sucos Caldo de cana Refrigerantes E ainda os pastéis exóticos Como berinjela Giló e sarrabulho Lanchonete Tóquio Dome O melhor pastel da cidade É aqui no Mercadão Municipal Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem peça de chegar A nossa estrada é boiadeira Não me interessa Onde vai dar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Nhecolanda e Paiagás Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem Abre a porteira Conforme for pra pernoitá Se a gente é boa Se a gente é boa Hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira Que é uma doideira A senha e o povo E faz dançar Moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Que é Colândia E Paiagás Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai E tempo bom que estava por lá Nem vontade de regressar Só cortei mas vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Combaia João Aroudo João Aroudo É ele mesmo Tu me respeita Seu filho de uma mãe É ele mesmo Pelo amor de Deus Humildade é tudo Leandro Essa voz sua Parece o Edson Cabela Parece um pouco o Edson Isso aí é você falar Parece um pouco Lembra bem Mas qual é o sucesso Que apareceu com a tua voz Foi com tradição Lá você era vocal Ou você só era músico Cantava também Igual que você cantou lá Que você gravou Eu gravei Você lembra aí Foi bom Meu Deus eu mudei Estou arrependido Estou arrependido Sei que fui durão E por ser machão Só tenho sofrido Meu Deus eu mudei Sou outra pessoa Que saudade dela Sou um menino Sou um menino Que chora à toa E saudade dela Sou um menino Que chora à toa Gente, quem não lembra dessa voz E dessa moda aí também Pelo amor de Deus E nessas andanças suas também aí Você ficou na estrada Um bom tempo também, né? Um tempo, acho que uns 20 anos E o Zingro lá também Você participou da época Que era o... O Edson participava ou não? O Edson tinha saído já, né? Não, não Tinha saído Acho que foi em 2004 Que ele gravou um DVD Batidão Pantaneiro Que legal, cara Que história Dá o cantinho Esse aqui, ó Cara, já já a gente vai falar Sobre projetos pra 2022 Vamos, mais um apoiador Eu quero... Fletrônica Paraná Fletrônica Paraná Entrou no primeiro bloco Agora Tchau, cara Gente que assiste a gente Em breve teremos a presença aí Do Zé do Campo Lá do Brasil Para todo o Brasil Teremos também a presença Do Zé Carrilho Tocando pra nós aqui Bonito Essa acordeon Com a participação do Aguinaldin Ô, Galeano Projetos pra 2022 Já que vocês começaram A carreira aí No meado de 2021 O que vocês planejam aí Pra agora 2022 aí? Com certeza, Neno É a nossa dupla Vai fazer um ano No dia 17 de maio E o pessoal já vem cobrando, né? Pra nós é uma facilidade assim Porque a gente já trabalha Em estúdio também Grava Eu tenho um estúdio em casa Leandro grava também Pra bastante gente Aqui da nossa região E do Brasil também Manda o serviço dele Que é baixíssimo também Então assim Pra nós o pessoal já vem cobrando Então já vem Cadê a música sua? Cadê a música sua? E a gente já tá também Alinhando o repertório Começando a fazer as guias Entendeu? Pra 2022 A gente já lançar alguma coisa Inclusive já dei uma conversada Com o Valdeco ali Por trás dos Dos bastidores Dos bastidores ali E aí Só que o Valdeco Né, cara? A gente vai conversar Muito baixinho com ele De repente com a Petra lá Com certeza Então assim Vem um pocket show aí Com música autoral Música regravação Pra nós A gente ter Vocês compõem também? Compõem também Então assim Então tá em fase assim De escolha de repertório Escolher pra Porque esse primeiro projeto Primeiro trabalho É a nossa identidade Então é isso que a gente quer mostrar Entendeu? Pô, você fala bem puxado Corumbá Legal Identidade Mas não pode Não pode mudar Esses sete meses O pessoal falaram Mas pô, você ficou tanto Meninca, rapaz Dia 27 de fevereiro Faz dez anos, entendeu? Então eu tenho que voltar É igual passaporte Não, mas eu acho legal isso Você tem que Voltar pra resgatar O sotaque E voltar pra Campo Grande Mas o que eu acho legal É que você não pode perder As suas origens Não, com certeza Só que eu não falo Matite Porque Matite é Cuiabá Mas Titia fala Titia fala lá A roxa A roxa Vamos mais uma música? Vamos Aí volta com mais um bate-papo E dar tchau Porque, né Tá chegando ao final da apresentação Do Leandro e Galeano Aqui no programa Neno Ferreira Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Que pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse Pesão Eu nem quero dormir Eu te quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Meu povo bonito do Mato Grosso do Sul Galera, chegou o Portal 67 Um portal de notícias aí Do nosso estado Só com notícias verdadeiras Sem fake news, viu Então acesse aí Portal67.com.br E siga nas redes sociais Que lhe abraço Box do Gordinho Do Mercadão Municipal Desde 1966 Mais de 50 anos de tradição A maior e melhor cesta básica De Campo Grande Cestas básicas de vários tamanhos A sua escolha Atendimento de qualidade Entregas em toda Campo Grande Ligue 3321 3708 Box do Gordinho Sempre imitado Mas nunca igualado Olá, você que gosta de comer um pastel de qualidade É aqui na Pastelaria Tóquio Dome Do Mercadão Municipal Vários sabores à sua disposição Como de queijo, frango, pizza, carnes, pantaneiros, mistos Hum, que delícia Além de salgados e sucos Caldo de cana, refrigerantes E ainda os pastéis exóticos Como a berinjela, giló e sarrabulho Lanchonete Tóquio Dome O melhor pastel da cidade É aqui no Mercadão Municipal A Versátil Camiseteria Tem uma completa estrutura Atendimento e entrega rápida E com o melhor preço Camisetas em serigrafia Promocionais Uniformes E artigos esportivos E universitários Versátil Camiseteria Há 15 anos Confeccionando amigos Gente, quero mandar um abraço Para o Vladimir da Prisma Cosmético Que assiste o programa Quando ele tem um tempo Agora você cantou essa música Mais o Galeano aí Do Edson Yudson E me fez lembrar De um grande cara Grande músico E como pessoa Não tem gente melhor nesse mundo É o Neguinho O Josimar Tocou muito com o Silvio Neno Essa canção aí Até eu gostaria de atrever Com a permissão do Galeano Fazer um pedacinho da segunda Para você Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse Tensão Eu nem quero dormir Eu te quero Do Galeano Do Galeano Do Galeano Por ter vindo ao nosso programa Quem tem que agradecer É nós aqui É um prazer imenso Estar aqui mostrando Um pedacinho do nosso trabalho Voz bonita Fih Obrigado Obrigado Tu é feio Mas a voz é linda Você é louco Rapaz Galeano Opa Neno Muito obrigado Pela oportunidade Cara Com certeza A gente vai vir Lançar Essas músicas novas aqui Pra quem quiser acompanhar Leandre Galeano É só seguir nós lá Leandre Galeano Underline Oficial No Instagram No Facebook E dá essa força pra nós Essa oportunidade também De estar perto da sua vida Você que assiste O programa do Neno É só adicionar lá Nós lá Tá bom Neno Fala bonita rapaz Fala um pedacinho do Camara Só pra Bacana gente Olha até a próxima semana Se Deus quiser Com o Zé Carrilho Aqui no programa Neno Ferreira E o Zé do Campo Cantando muito pra vocês Os meninos agora Vão ficar com a saideira deles aqui Até a semana que vem Com a permissão Do Deus Todo Poderoso Fui As andorinhas voltaram E eu também voltei Os ar no velho Nem ouro E um dia te deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vem A procura de amor Às vezes falta Cansada Ferida Machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Ontem sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Trago no peito Uma saudade tão doída Tão doeu, tão atrevida Que eu não posso consolar No pensamento Aquela flor maravilhosa Flor morena e tão formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites De canções e poesia Noite é dentro, hoje em dia Eu cantava só pra ela Meu conto é triste Depois que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafa o corpo a pouco Na magia da visão Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafa o corpo a pouco Na magia da visão Meu desespero, meu sufoco Desabafa o corpo a pouco Na magia da visão A 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 magia da visão